Barriguda, queria tacar minha refeição, usou meu nome. Quando tudo acabou, foi lá dentro da minha casa lá comer pão com presunto, três horas da tarde eu nem tava lá, vai ver. É, mas aí, bra, ó, tem um tipo de mulher e truta que nunca nem para de se alimentar, ó. E eu nem sei quantos presuntos, isso que é foda. Ih, vamos atrás dessa gulosa aí, já era. Atrás de quem? E aonde? Não sei nem quem é, mano. Mano, não devo no termo, me dá meu prato que já era. E aí, faminto mal, como é que é, meu parceiro? E aí, gordão, irmão ou truta? Pesa total, bra, e a quebrada aí, irmão? Tá pampa aí, quem sabendo do seu peso aí, lamentável, hein, truta? É um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bra, o peso é meu e nem querem deixar o que eu ver de boa, irmão. Cê é louco, cê tava como na hora? Tava bebendo uma copa, ó, e na mal neurose, irmão. Aí foram te pesar. Aí vieram me pesar, mas tá firmão, bra, eu tô gordão, logo mais eu tô comendo batata pra vocês aí. É quente, na rua também não tá fácil não, morô, truta? Uns negando o Doritos, outros negando o Negreço. Sempre tem um Pachapau que tiver, mas tá ligado. Sempre sem ninguém pra fortalecer. Aí, mano, liga a nós aí, porque o curso tá ligado, mano. Fala da lá de nós até o fim, morô, gordão? Tô ligado. Tchau. Tchau.